Hoje eu vou tomar um porre, não me socorre, que eu tô feliz Hoje eu vou de pá em pá, viver a vida que eu sempre quis Eu sou boêmio sim senhor, e bebo todas que vier Eu bebo pelo meu vascô, o meu único amor Chora cachorro veado, que nunca ganhou de ninguém Nós somos da barra mais louca, do clube que varre geral Amigo eu sou vascaíno, eu sou bacalhau É vascaíno, apoiar, apoiar a instituição quando o time está em formação É difícil, é muito difícil Tá aí a resposta pra todos que dizem que o Vasco da Gama vai brigar pra ser rebaixado Que o Vasco vai cair esse ano O Vasco pegou três clubes no estadual aí, certo? Que vão jogar Libertadores da América e hoje foi o dia do Botafogo tomar de quatro Que eu, que eu, que eu Ficou de quatro hoje, que partida do Vascão da Gama hoje Com gramado sintético, contra tudo e contra todos Principalmente contra essa Fergie maldita Contra essa dupla de Flamengo e Fluminense O Vasco foi lá hoje, porra, e cavou Fincou seus pés no G4 E olha, deixou chegar no G4 Vai pras semifinais do campeonato carioca E vamos ser campeão, vamos quebrar esse jejum desde 2016 Contra tudo e contra todos Parabéns Ramon Dias Eu quero que essa SAF vá pra puta que o pariu Agora, o trabalho de Ramon Dias O trabalho de Ramon Dias Tem que ser ovacionado, respeitado, aplaudido Ô Emiliano, tu deu show hoje dentro de campo Vocês deram show, defenderam quando tinha que defender Atacou quando teve que atacar E Alexandre Matos, eu tô fechado contigo, parceiro O trabalho de vocês merece respeito e dignidade Hoje o Vasco da Gama jogou com uma zaga aí Totalmente alternativa Fizeram uma sacanagem com a gente Uma operação no jogo contra a equipe do Fluminense Uma dor de cabeça pra escalar o time Mas mesmo aí com uma zaga alternativa Com a zaga reserva Ô Maicon, foi bem Maicon? Foi bem Maicon? Foi bem Maicon? Gostei bastante aí do Robert Rojas aí também Mais uma vez dizendo aí Ao que veio O Vasco ajeitou o sistema defensivo Hoje você, torcedor do Vasco Você pode olhar pra esses jogadores Que não são vistosos Não são, não é ser Levasco Ninguém vai fazer apologia aqui pra mentira Mas o seguinte, hoje você pode bater no peito E levantar essa cruz de malta aqui E falar, ó Os meus atletas correm A gente tem um treinador aí Que dá o sangue aí E os jogadores correm pelo treinador E Vejete Vejete Nunca duvidei de você Vejete Nunca duvidei de você Você é um monstro Vejete O monstro Ô velho filho da puta Você velho filho da puta Aí ô velho filho da puta Que diz que o porro que o Vejete Ia pro galo aqui, ó Pra você, ó Pé Vasco Porra nenhuma Seu velho filho da puta O Vasco O Vasco da Gama hoje Com dois gols do Vejete Joga pra caralho Tentaram instalar a crise No Vasco da Gama Dizendo que o cara ia pro Grêmio Que o cara ia pra porra nenhuma De contrato aí Renovado, parceiro Com dona Costela Ai minha Costela Ai minha Costela Ai minha Costela Ai minha Costela Mas o cara foi lá com infiltração Porra, mais uma vez Jogando pra caralho esse Vejete Ia, paê, 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 paê E, 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 e Ô, 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 ô Paê, 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 paê E, 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 ô, 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 ô Parceiro Esse time do Vasco vai ser campeão? Pode ser estadual Brasileiro Copa do Brasil Difícil Agora esse time do Vasco Ele não vai baixar a cabeça Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém E, olha, vou falar uma coisa aqui Se a 777 Levar esse time a sério Se entender que precisa de um pouquinho mais de investimento Pelo menos mais dois jogadores ali naquele Pra, pra se titular um atacante ali Porra, veloz do lado de campo, entendeu? E, porra, e mais um meio ali Pra gente ter uma saída de bola mais qualificada Junto ali com o Paê Meu irmão Esse time do Vasco vai muito longe esse ano Vai muito longe esse ano Então, pegamos um Botafogo aí Metemos uma porrada na grama sintética Eu já falei O Vasco joga contra com qualquer time do Brasil Estou doido pro campeonato Estou doido pro campeonato Chegar esse campeonato brasileiro Chegar pra gente ver aí Pra gente ver o Vasco da gama Pra gente ver o gigante da Corina mostrando aquilo que ele é capaz Independentemente de qualquer coisa De safia, etc Entrou em campo e vestiu essa Cruz de Malta, porra E essa Cruz de Malta aqui é Vasco, porra É Vasco, é Vasco E repito Você apoiar Assumir a responsabilidade que a gente assumiu Aqui A gente apoiar um time Igual a gente apoiou a informação Todo mundo falando que Galdames é refugo Que Adson é refugo É um time de refugos, refugos, refugos É um tomar no cu, refugou caralho Entendeu? O time tá aí jogando Era pra gente ter vencido do Flamengo Levando um azar do caralho Porra, fomos roubados contra o Fluminense, parceiro Fomos roubados contra o Fluminense Porra, deixa eu tomar um energético aqui, ó Eu sou boêmio, sim senhor E hoje vem a vitória contra o Botafogo Cara Vou deixar Pra fazer essa live Às 21h Pra eu curtir esse momento Certo? Porque, olha Esse time do Vasco Ele dá alegria de ver Não é vistoso Não é maravilhoso Mas são jogadores esforçados Quando a gente vê o papai Piton Correndo Quando a gente vê jogador jogando com a cabeça arrebentada Lá, cheia de sangue Precisando tomar ponto Jogador com a costela fodida E as pessoas sujas Pobres Querendo tirar o treinador do Vasco Querendo tirar o Alexandre Matos do Vasco Cara, tá aí a resposta Valeu, galera Convido vocês Convido vocês 21h pra nossa live aqui E agora, né Já curtir um pouquinho Quer fazer o quê? Eu sou boêmio, sim senhor É, parceiro Vasco neles a verdade prevalecerá E ó Primeiro título do ano Estadual Será, será, será Contra tudo e contra todos Aqui em Ferg Pra você O Ruber Ropes Presidente da Ferg Aqui ó Pra você Isso aqui é Vasco Porra Aqui ó Isso aqui é muito Vasco Porra Valeu Tamo junto Foda